Minha gente, vocês viram esse vídeo que dizem que o cachorro foi atacado por um demônio? O vídeo começa assim, meu povo, ó. Lá vem o cachorro andando tranquilamente, ó. Ele vai pra ali, daqui a pouco ele volta. Aí, ó, quando ele chega perto desse carro, ele começa a cheirar ali o pneu do carro. Aí ele se assusta, ó. Olha, olha. Se assombrou, ó. E de repente, ó, olha. Parece que ele luta com um demônio, minha gente. Olha só. O homem vem e passa. Parece que não percebe, ó. Entra no carro. O outro cachorro chega ali perto como se quisesse ajudar ele, ó. Vê uma moça também que trabalha ali, ó. O outro cachorrinho fica lá cheirando ele, ó. Tentando ajudar ele de algum jeito, ó. Aí depois ele vem voltando de novo, minha gente. Vem se recuperando, ó. Ainda tá meio assim, ó. Meio mal, ó. E aí, minha gente? O que é que vocês acham que aconteceu aí? O que é que vocês acham 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 que vocês